Estamos de volta com o Vermais Especial de Nova Veneza, terra da gastronomia típica italiana. E agora nós vamos saber mais de um patrimônio cultural aqui do município, né? Que fez 30 anos de história, completou recentemente 30 anos, que é o coral Pequenos Peregrinos. E eu estou aqui com a Dora Ney Amboni, que é a coordenadora. Oi, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada por ser convidada, participar. E hoje vai ser um dia muito especial, né? Com certeza, a abertura da festa, né? A abertura da festa. E o coral sempre está ali prestigiando a festa, né? Sim. O coral vai se apresentar em dois momentos no sábado, já já a gente sabe a programação. Mas nós estamos aqui com uma turma, vocês estão vendo aqui, né? O pessoal que compõe a diretoria, integrantes, né? Pais, enfim, mãe. A gente está aqui justamente para não deixar passar em branco, né? A participação do coral na história cultural de Nova Eneza, né? Sim. A gente se apresenta na festa. Nós temos muitas apresentações durante o ano. Eu faz 30 anos que participo. Meus filhos foram componentes. Hoje tem um filho que é maestro. Então a gente está sempre ali feliz e cantando. Feliz e cantando, né? Não tem como a gente não ficar feliz ouvindo vocês também, né? Cantar deixa a gente feliz. A música deixa a gente feliz, né? É. E nós temos aqui duas meninas. Elas estão no coral? As duas? São, são. Tem essa aqui, como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? Valentina Ronkigava. Valentina Ronkigava. É, daqui mesmo. Você é a? Eu sou a Luiz. Luiz, você é a Aizá? Daiane. Você é a mãe? Sim. Eu sou a Valentina Fabiola e sou ex-coralista também. Ex-coralista é a Fabiola, tá? Mas assim, gente, a gente tem as imagens, né? A gente cobriu já o aniversário de vocês. A gente está de olho. E eu queria saber, assim, agora, além das apresentações aqui na Festa da Gastronomia, né? O que que... Qual é o planejamento de vocês? A gente vai no dia 30 de junho, no Samento Baixo, né? A festa da fogueira lá no Samento Baixo. Tradicionalíssima, né? Sim. Dia 6 de julho nós teremos um festival de corais italianas aqui em Nova Veneza, no teatro. E daí, pra frente, temos bastante programação ainda, só que as datas estão a definir. E eu ganhei um presente! Tá aqui, ó, na mão da Dai, mas eu já tô com a Elisa. Olha aqui, gente, o CD deles. Esse aqui foi do aniversário, isso? Não. Esse CD que vocês lançaram? Esse CD foi em 2013. Ah, sim! Que legal! Obrigada, adorei o presente. Os três são pra mim? Os três. Então eu vou distribuir pro pessoal lá do Ver Mais, né? E ansiosa pela apresentação de vocês aqui na Festa da Gastronomia, que vai ser, então, no sábado. A partir de que horas? Você sabe, Dai? Temos duas apresentações. Ao meio-dia no palco principal e às 14 horas no teatro. Ah, é legal! Então é imperdível, pessoal! A gente não pode deixar de prestigiar o coral, tá bom? E ó, eu vou ficar com elas aqui, queria agradecer, viu? E dizer parabéns, né, pelo trabalho, continuem assim, tá bom? Muito obrigada, eu agradeço por tudo. É, vocês todos, né, que estão aqui com uma turma linda aqui de Nova Veneza. E ó, eu quero que vocês fiquem aqui comigo, porque agora a gente vai chamar uma reportagem muito legal. Porque Nova Veneza, ó, é reconhecida pela comida, pela gastronomia, pelo povo acolhedor. Pelos lugares lindos. Pelos lugares lindos, é isso que eu tô falando. E os lugares lindos não é só a arquitetura que representa a Itália. Tem a questão da religião, turismo religioso também, da música, do coral. Gente, Nova Veneza, ela é reconhecida pelas suas cachoeiras, pela sua beleza natural. E a nossa reportagem foi até uma cachoeira aqui de Nova Veneza. Vai te mostrar o caminho pra chegar lá, pra você curtir muito. Então, confira! Oi, galera! Hoje nós viemos aqui em São Bento Alto, em Nova Veneza, pra conhecer um ponto turístico que muita gente, que inclusive é aqui da região, não conhece. É a Cachoeira do Cantão. Olha só onde nós estamos agora, já literalmente no meio do mato. Vai ser uma aventura. E comigo, quem vai participar? A Fran e a Cris. Tudo bem, meninas? Tudo bem? Fran, então vai ser uma caminhadinha, né? Mas também só o cenário lindo. Com certeza, no meio da natureza, aqui no interior de Nova Veneza, pra conhecer um pouquinho das nossas belezas naturais. Antes de a gente começar a nossa caminhada, mais ou menos, quanto tempo e quantos quilômetros até o ponto onde a gente vai primeiro? Isso nós faremos a Cachoeira do Cantão, a última queda da Cachoeira, em torno de 1,8 km. 30 minutinhos. Ah, rapidinho, então. Então, assim, a gente vai conversando mais ao longo do caminho, né? Vamos lá? Vamos sim. Vamos lá? Vem com a gente! A gente já encontrou até cobre aqui, né? Meu Deus, eu morro de medo. Mas essa aqui não é nem a primeira parte, né? Não, a trilha ainda nem começou. Nem começou? Não. Qual é essa parte aqui que a gente tá entrando agora? Agora é uma propriedade particular, onde o proprietário nos permite o acesso, né? Então, até a Cachoeira. E aí, agora, então, nós vamos começar. Olha esse visual, gente. Fran, quanto tempo já que tu é trilheira, que tu vem pra cá também? Eu faço trilha há mais de 25 anos. Eu nasci aqui, né, em Nova Veneza, então eu conheço toda a minha cidade, o interior. E aí eu pratico trilha desde criança. Ô, Fran, só me explica. O que é isso aqui que tu tem na mão? A gente vai precisar usar no caminho? Esse é um cajado, um bastão de caminhada. Eu gosto muito de caminhar, né? Ele me auxilia também na trilha. De repente, precisar tirar algum galho, algum objeto do chão. Manu, essas são as perneiras. Elas servem pra colocar, então, na perna, né? Pra proteger de galhos, de cobras, de pedras. Então, pra fazer a trilha mais tranquila. Pra não ter risco. Pra não ter risco, com certeza. Pra ser uma atividade prazerosa. Vamos colocar, então. Vamos colocar. Nós trabalhamos com o seguro aventura, né? Que é o seguro atividade. Então, sempre tem que ter as normas de segurança, né? Sempre muito importante ter. Agora nós vamos entrar, realmente, na trilha, né? Na trilha da mata. Na trilha aqui, leva, então, a nossa cachoeira. Cachoeira do Cantão. E o pessoal vem mesmo pra visitar a cachoeira? Ou tu acha que muita gente vem pela experiência da trilha aqui também? Não, pela experiência da trilha. Com certeza. As pessoas estão buscando, né? Cada vez mais esse contato com a natureza. Esses momentos, né? Sem internet. Sem o telefone. Manu, você já comeu uva do Japão ou tripa de galinha? Já comi. Eu conheço isso aqui como dedinho de galinha. Mas já comi é bom, né? Tem voos de infância. Muito bom. O pessoal sempre já vem e vai comendo aqui pelo caminho. Com certeza. Então, bora, né? Bora continuar a nossa trilha. A trilha tem aproximadamente 2 quilômetros. 4 se considerar ida e volta. E durante o caminho, é impossível não se admirar com tanta beleza natural. Normalmente, são grupos de quantas pessoas, assim, que vêm aqui? Então, normalmente nós gostamos de limitar o número de pessoas. Para que elas também possam ter uma experiência, às vezes, de ficar um pouco em silêncio, de socializar, de conhecer algumas pessoas. Então, nós limitamos de 10 até 15 pessoas para que elas possam realmente viver essa experiência. Enfim, chegamos, então. Chegamos na cachoeira. Gente, olha só que imagem incrível. Essa cachoeira, então, a famosa Cachoeira do Cantão. Vê, do nosso ladinho tem gente que não conhece, né? Eu não conhecia minha primeira trilha, vou admitir isso, mas olha, valeu super a pena. Vamos ali, né? Vamos ali. A Cachoeira do Cantão fica a 12 quilômetros do centro de Nova Veneza. Além do cenário encantador que instiga os trilheiros a fazerem várias fotos, ela também é muito procurada para a prática de rapel. O paredão tem aproximadamente 100 metros de altura. A queda inferior é a mais alta, com 52 metros de queda livre e despenca sobre uma parede branca de basalto. Agora que a gente já foi ali apreciar a cachoeira, vamos conversar um pouquinho, né? Conversar aqui um pouquinho com a Cris, nossa companheira também de trilha, que veio com a gente. Ô, Cris, conta pra gente, porque eu fiquei sabendo que tu também é bem trilheira e tu não perde a oportunidade. Tem uma, tu já tá dentro. Isso mesmo, sou trilheira há mais de 15 anos, certo? Sempre gostei desse cenário de mata, de respirar esse ar, sabe? Que nos faz bem oxigenar o nosso pulmão. Essa é a famosa, então, a Cachoeira do Cantão? Cachoeira do Cantão, é. Nós estamos na parte de baixo, né? Se nós dermos a volta, a gente vai até lá em cima, certo? Onde as pessoas também costumam fazer rapel. E daí é mais, é uma subidinha mais íngreme. Mas aqui já é um espetáculo. Bom, e agora que a gente já apreciou muito essa natureza, chegou a hora de a gente voltar. Viemos com segurança e agora vamos retornar, né, Cris? Isso mesmo. Chegamos, apreciamos essa linda Cachoeiras, tomamos um café e agora iremos retornar com tranquilidade e segurança também. Bora pegar a trilha de novo, então. Obrigada, gente. Foi uma tarde muito agradável. Foi, nossa. Boa noite da natureza, boas conversas. Acontece, né, irmão? 5h40 da tarde, já está começando a anoitecer. Estamos aqui na porteira, então oficialmente trilha finalizada. Eu quero agradecer a companhia, amei. Tenho certeza que o pessoal acompanhou também. Obrigada, Fran. Muito obrigada também. O convite foi feito para, numa próxima, então, irmos até a Cachoeira das Sete Quedas, que fica acima da Cachoeira do Campo. Muito legal. Deixa eu me despedir aqui, então. Obrigada por essa tarde. Obrigada, Manu. Até uma próxima. Amei. Para subirmos as Sete Quedas. E fica um convite. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Que demais, hein, pessoal? É o nosso sul na telinha da NDTV Record, que você vê de pé, sente, né? Espero que você tenha gostado, porque eu amei. Vou ficar por aqui curtindo, né? Vou dar um passeio de gôndola aqui em Nova Veneza. Tá bom, gente? Um beijo. Um coração. Tchau, tchau. Tchau.